E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começamos mais uma semana, né? Segundou, graças a Deus, né? E venho aqui agradecer, né? Chegamos a 600 inscritos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Continue aí fazendo os 3C, curtindo, comentando e compartilhando pra todo mundo, né? Pra divulgar o nosso trabalho, né? Enfim, já tá vendo os vídeos aí que a gente tá sempre postando. E hoje, né? Vamos mais ver num vídeo aí de plantinhas, né? E é isso aí. Deixa o like aqui pra fortalecer a família e continuamos, né? Em rumo aos mil inscritos. Se Deus quiser, quem sabe, mas até o final do ano a gente consegue. Mostrando algumas coisinhas aqui pra vocês, gente. Aqui tem um saco de pedra, né? Tá apenas R$35,00. Vasos também nós temos, né? Esse menorzinho aqui é R$15,00. Esse é R$25,00. Esse aqui é R$25,00 também. Algumas plantinhas, né? Hoje eu vou mostrar aqui que o sol tá um pouquinho quente. Depois eu vou lá e mostro direitinho as samambaias, né? Maurinho é R$25,00. Pinheiro está R$40,00, né? O grande e pequeno está R$20,00. Essa folhagem linda. Comigo ninguém pode. Olha só como ela está. Apenas R$25,00. Olha só o macarronzinho, né? Ripsales. Apenas R$20,00. E algumas plantinhas, gente, tá seca, né? Por causa desse calor, né? Olha pra vocês verem. Só vou dar um zoom aqui, mais ou menos. Bem sequinhos, vildeados, mas logo, logo vai dar uma melhorada. Gente, olha como que tá lindo esse rabo de macaco cheio de botões para abrir. Apenas R$40,00. E o nosso gatinho intruso, Soneca, quis aparecer aqui no vídeo pra dar um olá pra vocês, né? Olha a carinha de sono. Com esse calor, né? Depois do almoço a gente só quer dormir. E a nossa linda, a Marilis, né? Que eu filmei pra vocês ontem, né? Fluida aí pra vocês verem como ela tá linda, né, gente? E saiu também um orquídeo para presente, gente. Olha só que linda. A paleonops mini do POD9. Saiu para um presente. Olha, gente, saindo mais um encomendo aqui. A nossa floricultura. A nossa cliente tinha comprado, né, da outra vez dois prótons desse, né, mas não tinha plantado em vaso ainda. Aí comprou agora mais dois desse, né, iguais. E não plantou também. Aí pediu pra ela ir comprar os vasos pra gente plantar pra ela. Aí aqui a gente plantou. Olha pra vocês verem. Aí agora é só pra ir lá pra ela. Dois iguais. Aqui também tem outro. Mais um encomendo saindo aqui. Graças a Deus. A Deus abençoar a nossa floricultura ambulante. A Deus abençoar a nossa floricultura ambulante. A Deus abençoar a nossa floricultura ambulante. A Deus abençoar a nossa floricultura ambulante.